Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui em mais uma palestra da Mentoria Viver de Tradução, dessa vez com Leonardo Locatelli, que é contador, tradutor e intérprete. E quem eu tive o prazer de conhecer no mês passado, porque viajei para Curitiba, onde ele mora, para interpretar um evento e ele também foi intérprete desse evento. Ele estava na cabine de espanhol e eu estava na cabine de francês. Então a gente se viu, a gente até passeou lá pela cidade também com a Maria Patrícia, que mora lá, é da Venezuela, outra colega. Então foi muito legal e o Leonardo vai trazer aqui um tema que é a contabilidade, impostos, recolhimento, renda, tudo isso. Nós que trabalhamos para clientes do mundo todo, como é que funciona essa coisa. Então, Leonardo, pode começar. Beleza. Boa noite, então, pessoal. Vamos começar. Hoje vamos fazer o seguinte, ó. Eu preparei aqui uma apresentação de slides para vocês aí e tal. Nessa apresentação, o que eu fiz? Eu comecei, como dizem, comecei do começo, né? Então tem algumas coisas mais básicas e umas coisas um pouco mais relacionadas, a teoria contábil, vamos chamar assim, como é que a coisa funciona um pouco mais no amplo, né? Porque daí serve para todo mundo, né? Claro que cada um tem suas atividades profissionais variadas e tal, né? Então eu vou passar um basicão, assim, né? Considerando que somos tradutores ou intérpretes e recebemos dinheiro de fora, basicamente isso. E daí, ao longo da minha fala e tal, podem me interromper. Daí eu só vou fazer essa análise se, de repente, às vezes já está lá na frente, eu já respondo, né? Mas, às vezes, se a coisa é muito individual, daí eu vou pedir para a gente conversar lá no fim, tá? Daí a gente abre uma... Lá no fim, claro, a gente vai conversar. Então, depende da pergunta, eu já aproveito, embalo, e depende, eu peço para colocar no, né? Guardar na manga para a gente conversar lá no fim, beleza? Então, vou começar minha apresentação aqui, né? Minha apresentação pessoal e apresentação de slides mesmo. Vamos lá. Todo mundo vendo aí? Tudo certo? Sim. Vou aumentar aqui. E vamos lá. Bom, então, minha apresentação pessoal, o Juliano já antecipou aí a parte da tradução e tal, mas eu tenho uma... Antes de virar tradutor, tenho essa história aí. Engenheiro civil, aqui na PUC do Paraná, né? 2004, data de formação. Aí fiz uma pós, né? Especialista em concreto armado, bem aquelas que pensavam aqueles ferrinhos que vai no concreto, aquilo lá que eu calculava, só que calculava de usina hidrelétrica, né? Então, não era tão simples assim. MBA em engenharia de projetos aqui na Federal, em gestão de negócios aqui na Federal também. E contabilidade, né? Pela FESP aqui do Paraná também, em 2019. E daí a minha experiência em finanças, né? Gerente de projetos internacionais, que está falando na época aí que eu trabalhava na engenharia, né? Trabalhava em projetos no Peru, Equador, no Chile, bastante. Cheguei a morar lá. E aí foi basicamente a época que eu aprendi e fixei o espanhol, né? O inglês é de estudar mesmo. Estudei, acho que dos meus, sei lá, dos 7 aos 17 anos, assim, né? Em escola, fiz cultura inglesa, então... O inglês britânico, para mim, é normal, vamos chamar assim, né? Daí vem meus idiomas, né? Fui gerente administrativo financeiro, de 15 a 19, faço imposto de renda em pessoa física desde 2015 até agora, consultor financeiro de pessoas físicas e jurídicas para o planejamento tributário. Faço para a empresa também, faço para tradutor, faço para... Tenho uma amiga minha, designer, enfim, né? A contabilidade é a mesma, vamos dizer assim, com algumas especificidades que eu vou passar aqui para a gente, tradutor e intérprete, hoje aqui, beleza? Então, eu sempre gosto de falar isso aqui porque é isso que eu enxergo toda essa minha experiência aí, que é o que me... Possivelmente me credencia estar aqui falando com vocês, né? Mas isso não quer dizer que eu vou saber mais do que vocês, porque eu sou tradutor desde o começo do ano passado, né? E tem pessoas aí que já podem estar muito mais tempo aí na tradução e acabam aprendendo a contabilidade, as coisas específicas da contabilidade em si, né? E tem, ali, há 15, 20 anos e com certeza vai poder contribuir, beleza? Então, a hora da minha tradução está aí, né? Tradutor técnico pela minha formação, né? Engenheiro e contador, né? E desde o começo do ano passado, um pouquinho antes da pandemia, foi quase inglês e espanhol, que eu já falei, e daí, obviamente, especializado em engenharia e negócios. Aí não é muito o que importa hoje, beleza? Galera, eu vou começar pelo seguinte, ó. Está rolando agora, né? Assim, em julho, alguns meses, mas agora, né? Uma reforma tributária, tá? Isso eu queria deixar bem claro aqui. Eu conversei com o Juliano sobre isso. Isso vai ficar gravado, né? Então, nós estamos em julho de 2021. Estão rolando algumas coisas ali sobre transparência de tributação. Sabe quando você... Porque a gente não sabe quanto a gente paga de imposto hoje numa compra, né? Por exemplo, ah, comprei um computador, 2 mil, quanto que é de imposto? Não está claro. Você pode até sair, fuçar e tal, mas não está claro. Então, querendo unificar os impostos aí, pisco-fins, a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física, isso interessa para a gente. Cobrando sobre dividendos para desestimular a pejotização, né? Isso também interessa para a gente. A gente não entra nessa de pejotização, mas a gente é pejota com um sócio só. Isso pode interferir com a gente. Ou seja, eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque isso está rolando ainda, né? Mas eu quero deixar isso registrado que em 2021, julho de 2021, está rolando uma reforma tributária. Então, quer dizer que tudo que a gente vai falar hoje aqui pode ser jogado no lixo? Claro que não. A contabilidade, a teoria da contabilidade é a mesma. O que vai mudar, por exemplo, faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Vai sair... Então, está sendo discutido, de sair por volta de 2 mil, que é 1.900, sejam quebrados, para 2.500, tá? Então, vai mudar esse número. Mas toda a teoria que eu vou passar para vocês aqui, toda a ideia, vai continuar válido, tá? Mas isso aqui é bem importante, tá? É vocês terem isso em mente e dar uma pesquisada aí, já que o tradutor e intérprete tem que ter o dom da pesquisa aí, né? Coloca lá, reforma tributária. Dá uma olhadinha lá que pode te interessar. Bom, é... Eu vou começar pelo... Como eu disse, né? E repito, vou começar pelo começo, né? É a coisa que eu mais escuto, é... Tradutor pode ser MEI? Quem responde isso não é o Leonardo, né? Quem... O Leonardo vai dar aqui para vocês o caminho e vocês vão responder por vocês mesmos, né? Eu já fiz até demais dar um caminho certinho, né? Vocês são grandinhos já, podiam até pesquisar um pouquinho mais, mas vamos lá. Existe um negócio chamado KINAI, né? Que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tá? Que é um ponto bem importante, que é definido lá pelo tal da CONCLA, Comissão Nacional de Classificação, que é tipo um braço do IBGE, tipo um órgão dentro do IBGE. Não sei falar as palavras corretas, mas, enfim, faz parte do IBGE. Aí você acessa o site do CONCLA ali, né? Que é aquele linkzinho que está ali, clica em estrutura e vai clicando nas divisões, tal, 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 até chegar no serviço de tradução. É isso aqui, tá? Então, você clica ali, aparece essa tela, aí você vai, ah, eu sou da agricultura? Não, nada a ver. Eu sou da indústria extrativa? Não, nada a ver. E vai procurando. Aí você, beleza, achei atividades profissionais, científicas e técnicas. Eu vou abrindo, até chegar ali no serviço de tradução. E interpretação, já está ali junto, né? Veja ali embaixo, tem notas explicativas. O serviço de tradução simultânea, que a gente chama de interpretação, né? Revisão gramatical, tradução de textos juramentados, então, ali tem uma mini explicação. Eu tenho mais uns para baixo ali, tá? Mas tem uma mini explicação, assim, um mini detalhamento, vamos chamar assim, do que essa atividade representa, né? Beleza, então, a gente chegou à conclusão. Aquele número ali, ó, 7490-1-01, é o nosso KINAI, tá? Então, essa é a primeira informação que a gente precisava ter. Tendo isso aí, a gente vai atrás desse anexo, 11 da resolução, do Comestê, gestor do Simples Nacional, 140, tá? É um documento oficial, né? De novo, tá aí o link, tá? Você vai lá e baixa o anexo. Vamos lá, rapidinho. Esse aqui é a resolução, tá? Você abre lá, tá vendo lá? 140, 22 de mais de 18, pá, pá, pá. Aí você só vai dar o rolldown, né? Vai, vai, pra baixo, chega lá embaixo, ó, Nexo 11, ocupações permitidas ao MEI. Então, o que tiver nesse arquivinho PDF aí, pode ser MEI. O que não tiver, não pode. Aí você baixa ele ali, tá ali, ó, Nexo 11 PDF, ali embaixo, tá? Veja que eles vão atualizando, tal, às vezes entra, às vezes sai, atividades, né? E sempre pega o último link. Aí você abre o último, abre o arquivinho ali, é o PDF. Dá um Ctrl F ali, se tiver o 74, 90, pá, 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 pode, se não tiver, não pode, tá? Simples assim. E aí, obviamente que isso fala pra qualquer profissão que você quiser na vida aí, né? Ah, minha sobrinha, minha irmã, quer vender cosmético. É o mesmo caminho, é o mesmo caminho, tá? Então, no nosso caso, não pode ser, meio porque a gente não tá aqui, né? Nesse famoso anexozinho aqui. Mas por que que não tá aí? Não, é uma questão do governo, quem decide isso, o governo. Tem uma questão assim, Juliano, que é, isso não tá escrito em lugar nenhum e provavelmente nunca esteja, né? Mas é uma questão assim, não vou entrar no mérito se tá correto, se tá certo, se é justo, se não é justo, mas é uma coisa assim, toda vez que seja uma atividade intelectual ou que a pessoa precise ter feito uma faculdade, médica, engenheiro, tá? O governo tende a entender que essa pessoa tá, financeiramente está bem. De novo, não vamos entrar aqui, pelo amor de Deus, gente. E aí, a gente, nesse caso, não tem esses, esses, auxílios, vamos chamar assim, porque o MEI é super legal, é super barato, dá pra emitir nota, o MEI é super legal, funciona pra caramba, por isso que todo tradutor quer ser MEI, eu também queria, porque vale muito a pena, assim, na questão, você tem lá aposentadoria, tal, um monte de coisa lá. Então, e daí também, com isso, as alíquotas lá vão todas lá pra cima, de cobrança de imposto. Então, assim, repito, é uma ideia, isso não tá escrito em lugar nenhum, você nunca vai ouvir ninguém falar isso, quer dizer, pode ser que escutem, mas, enfim, o governo nunca vai escrever isso, né? Como é a atividade selectorada? Enfim, é só uma ideia de maneira, de política tributária, vamos dizer assim, tá? Ela é bem bagunçada no Brasil, não é muito, muito clara, assim, mas é por aí. Geralmente, isso aqui, e também porque o MEI foi feito, foi criado pra regularizar a gente que era irregular, né? Geralmente, comércio, a pessoa tá lá, pô, faço o bolo pra vender, então, pra regularizar, faz o MEI. Então, pessoas que, a famosa informalidade, né? Que fazem tudo no dinheiro, que não tem transação bancária, tal, então, é por aí. A gente que recebe lá de fora, que transiciona por banco, Então, assim, resumindo, pelo que eu tô entendendo, é uma atividade intelectual, por isso, não pode estar no MEI, porque quem trabalha com coisas intelectuais está em nível superior ao que o pessoal que precisa do MEI está, não é? É. Teoricamente, seria isso. É uma ideia ampla, assim, não é? Isso não é uma regra, não é uma lei, mas é por aí. Essa é a minha visão, essa é a visão do Leonardo, tá? Não tem... Tem uma pergunta relativa a isso, que eu vou fazer agora. Eu já anotei aqui uma pergunta, mas a da Giovana é, o que pode acontecer com os tradutores que têm MEI, mesmo não podendo? Tá. O que acontece é o seguinte, vou usar um número aqui que não é real, mas só pra você entender. O tradutor que não é MEI, que tem lá a empresa ou faz o carneleão, que eu já vou explicar isso ali pra frente, vamos dizer que essa pessoa pague 10% do imposto. Não é isso, tá? Mas só pra facilitar o... Nossa conta aqui. Então, quer dizer que você não tá pagando 10%, você tá pagando menos. O MEI é 60 reais, praticamente, né? O que vai acontecer com você, se algum dia a Receita Federal descobrir, ela vai te fazer pagar essa diferença dos 10% com multa e juros dos últimos 60 meses. Então, é uma questão financeira. Ah, eu ganho mil, pago 60 de MEI, né? Mas você deveria pagar 100, nessa minha conta... nessa minha conta... é... hipotética. Então, você deve 40 por mês, que você só pagou 60, deveria pagar 100. Então, é 40 vezes 60 meses, 2,4 mil, mais multa e juros. É esse o risco que você corre. Tá? Beleza. Não podemos ser MEI, se for... se tiver MEI, já tá aí o... você já sabe o risco que você tá correndo. Então, pode ser, no mínimo, ME. Isso. Daí, nós vamos entrar ali o que é MEI, o que é simples, o que é SLU. Pode ser carne e leão também, Juliano. Já chegamos lá. Ah, daí você fala, ah, Leonardo, mas eu sou tradutor, mas também faço outra coisa. Eu, como eu falei, um exemplo antes ali, vendo cosméticos. Até porque esse é o exemplo de uma cliente minha. Beleza? Aí, aquilo que eu falei antes, a gente vai ter que começar a entrar o que vale a pena, aí é específico. Aí, depende. Eu não tenho como te dar a resposta, porque depende de várias outras coisas. Mas pode. Bom, tá ali. Atualizações, já falei. E esse negócio do MEI, isso que eu mostrei pra vocês, é um dos pontos que nos impede de ser MEI. A nossa atividade. Mas existem outros pontos. Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. O check slide está aqui na sequência, mas não está. Está mais lá pra frente. Aqui, eu vou passar muito rápido aquilo que o Juliano comentou. Só quero separar uma coisa aqui. Existe, não vou ler tudo aqui, mas eu quero deixar claro. Existe o regime de tributação. O regime de tributação, ele pode ser o simples nacional, do lucro presumido e do lucro real. Lucro real, lucro presumido, eu nem falo, porque é muito difícil nós tradutores utilizarmos. Eu conheço uma pessoa, uma tradutora só que usa, mas porque ela tem outras coisas, na mesma empresa, então não é por causa da sua tradução. Então, eu nem vou entrar nesse... É complexo, eu não vou nem entrar. Só quero que vocês sabem o que existe e que o simples nacional é um regime de tributação, que é o conjunto de leis que tem a função de determinar como a empresa paga os impostos. Tá? Só isso que eu preciso que vocês saibam. E deixa anotado aqui se eles tiverem afim de estudar, aí depois vocês podem estudar. E aí, aqui a gente tem um outro troço, que chama formato jurídico, ou natureza jurídica da empresa. A natureza jurídica da empresa pode ser MEI, pode ser a famosa SLU, que é formada por apenas uma pessoa, o próprio empreendedor, ficando patrimônio separado, patrimônio pessoal separado do patrimônio da empresa. Isso é muito legal. SLU é 9, 2018, se não me engano. Ou seja, se eu tenho uma empresa de tradução, a minha empresa de tradução faliu, eu, Leonardo, com o meu CPF, fico resguardado. Tá? Então, por isso que chama limitada. A palavra limitada é isso, que limita a tua responsabilidade. Aí tem empresário individual, que era o que eu utilizava antes, tem a Irelia, o problema da Irelia era esse negócio que tem ali, ó. Você tinha que ter um capital social inicial de 100 salários mínimos. Quantos que é salário mínimo hoje? Mil e pouco. Você tinha que ter 100 mil. Então, assim, não funcionava. Quem que vai abrir uma empresa de tradução com 100 mil no bolso? Ninguém começa um negócio guardando 100 mil. Mas era isso que se falava, que essa natureza jurídica exigia. Daí a galera colocava no papel. Não funcionou? O governo fez SLU, que é muito mais... Realmente foi bom para a gente. E da Ilimitada, que é a que a gente tinha que fazer antes, a gente tinha que achar um sócio para ser limitado com a gente, para fazer a sociedade com a gente, para ela ser limitada, que hoje não precisa mais, se abre a SLU. E a SA, né? Capital fechado, capital aberto, empresas maiores. Então, na prática, na prática, a gente, na minha visão, vai ficar ou no MEI, se você não for tradutor, né? Se você for tradutor, você vai ficar ou com a SLU, né? Ou a empresa individual, ou a IREL. Mas eu ficaria na... na... na limitada Unipessoal, na Unipessoal, que a gente chama. Tá? Então, vamos só repassar aqui. A gente vai, basicamente, trabalhar com o regime de tributação do simples e com a natureza jurídica da Unipessoal. Tá? Isso é o comum de um tradutor. Ah, Leonardo, mas não sei o quê, porque eu faço outras coisas. Beleza. Aquilo que eu falei. Aí a gente entra nas exceções. A regra seria por aí. o simples quase certeza. 99,9%. E aqui, aí tem mais algumas coisas que a gente precisa analisar, mas tudo nos leva para a Unipessoal. Isso que eu falei. Ah, mas eu sou casado e daí minha mulher, meu marido... Tem outro negócio e a gente abre uma empresa junto. Beleza. Descebre uma limitada. Mas aí é exceção. Exceção no sentido assim. Eu estou considerando que a gente somos só nós. Somos uma pessoa só e nós vamos trabalhar só nós na empresa. Tá? Eu estou partindo desse princípio. Em relação a esses formatos, Leonardo, tem uma pergunta aqui pertinente do Claudio Onor. A pessoa pode passar de MEI para SLU e como é que faz isso? Pode. Só que daí você fecha o MEI e abre a SLU, né? O MEI é super simples. Eu até adiantando aqui. Ela é super simples de abrir, fechar e pagar e resolver. Você não precisa de contador. Você consegue fazer sozinho. Aí você fecha o MEI, paga o que você tiver que pagar. Se tiver atrasado, se não tiver atrasado, beleza? Só alegria. E daí, para abrir a SLU, você precisa ir na junta comercial. Aí, aquele todo esquema, junta a documentação. Aí eles vão checar o teu endereço para ver se ali pode abrir a empresa. Porque, no nosso caso, até tranquilo, mas pense assim, a junta comercial faz a seguinte análise. Cara, eu moro aqui em Curitiba e tenho calçadão da Rua 15 lá. Eu quero colocar uma fábrica de fogos e artifício lá. claro que não, né? Então, é nesse momento que a junta comercial do Estado faz esse tipo de análise, tá? Então, pode. Fecha o MEI e abre a SLU. Esse é o caminho, tá? Vamos lá. Como eu posso apurar meus impostos? Então, tem três maneiras. Eu vou deixar sempre o MEI aqui, tá? Porque é o seguinte, eu coloquei de propósito. O começo de carreira de um tradutor, pessoa física, de novo, a regra, tá? A regra. Começa no Carnê Leão e vai para a PJ lá, para a pessoa jurídica. O MEI está aqui no MEI, para vocês entenderem, que é tipo escadinha, é uma escadinha, tá? Mas você falou que não pode ser MEI. Beleza, não pode ser MEI, mas sei lá, às vezes você tem alguém que pode ou alguma outra atividade que você possa ser MEI. calma que é importante a gente ter essa escadinha, tá? Carnê Leão, uma forma de recolhimento mensal obrigatória do Imposto de Renda, incide sobre recebimentos de pessoa física para outra pessoa física. Então, toda vez que um tradutor subcontrata outro tradutor na pessoa física, pessoa física, pessoa física, deveria ser recolhido, recolhido não, deveria ser declarado esse valor e daí vai entrar na norma se você tem que recolher ou não. E segue a tabela progressiva. Só um exemplo aqui, por exemplo, pessoa física para pessoa física. Tem algumas pessoas físicas para quem eu traduzo. Um deles é um engenheiro de trânsito que de vez em quando escreve um artigo de 10 ou 15 páginas e pede para eu traduzir para inglês. Então, ele é uma pessoa física que transfere o dinheiro da conta dele para a minha conta. É isso aqui, né? Isso, exatamente. Aí você tem que chegar... Se você estiver no Carnê Leão, né? Se você não tiver empresa, você tinha que ir lá no teu Carnê Leão e declarar lá. Ah, recebi 207,5 centavos do engenheiro de trânsito, CPF, papapá, papapá, por conta do serviço de extradição. Você está declarando a sua renda. Olha o termo. Declarar e a renda. Tudo que entra na conta, você tem que declarar. Contabilmente falando e tributariamente falando, fiscalmente falando. Declaração de renda. Isso quer dizer que você vai pagar imposto? Não. Aí são várias regras. Tanto que tem uma tabela de isenção, que é isso que é uma das coisas que está sendo mudada. A isenção hoje é até 2 mil reais por mês. 2 mil não, tá? 1.900 uns quebradinhos. Mas eu arredondo 2 mil para ficar mais fácil para todos, inclusive para mim. Por mês, mas considerando os últimos 12 meses. Enfim, né? A gente tenta na confusão. Esse valor está sendo discutido para ser aumentado para 2,5 mil por mês. É uma pergunta que dá, Giovanna, sobre Carnê Leão. Não dá para pagar impostos sobre rendimentos que recebo de pessoa jurídica, por exemplo, agências brasileiras no Carnê Leão? Não. Aí é o famoso RPA. Recibo de profissional outono. que é uma coisa que é bem mais caro, os impostos são bem mais altos, porque você já recolhe, tipo, você recolhe INSS ali na hora, tal, sabe? As empresas não curtem muito, elas não estão muito acostumadas. Não é um negócio comum, essa que é a verdade. E daí, quando não é um negócio comum, tipo assim, o financeiro da empresa lá vai te falar, ah, a gente não faz. Entendeu? Mas deveria fazer. Só que para a gente é caro. Se você tem uma agência que você recolhe todo mês, que você trabalha todo mês, a chance de valer a pena você abrir uma empresa é enorme. Depende dos valores, depende de um monte de coisa, mas, ó, se é de vez em quando, ah, veio um cara lá, uma empresa me contratou e você não tem empresa, você está no Carnê Leão, pode ser que valha a pena para você não perder. Mas se é todo mês, vale a pena você fazer um estudinho porque talvez você esteja perdendo dinheiro aí. Tá? E mais uma pergunta de Carnê Leão do Carlos, quando a gente recebe do exterior, não tem que declarar no Carnê Leão? Foi isso que eu entendi aqui, ou do exterior, né? Exatamente. Chega lá, porque daí você fala assim, tem um pontinho, um lugarzinho lá, lá quando vai declarar o Carnê Leão, você fala do exterior, porque daí, é, entra até numa, numa coluninha diferente, para quem já abriu lá o Carnê Leão, tem algumas coluninhas lá, tem uma que é recebimento de aluguel, tem uma que é recebimento de pessoa física, tem uma que é recebimento exterior. Então, tudo que você, ele pede até o dia lá, o dia que você recebeu e quanto foi em reais. Nós já vamos entrar um pouco mais no detalhe como que vai ser isso aí, tá? mas sim, a gente que tem, trabalha para a agência de fora, né? Tem que declarar ou no Carnê Leão ou emitir uma nota. MEI, microempreendedor individual, profissional autônomo, legalizado, como pequeno empresário, pode exercer atividades de serviço em doce de comércio, enquadrado no regime de tributação do simples. Lembra? O regime e a tributação do simples, o tipo jurídico é MEI. Agora nós vamos para o tipo jurídico que eu vou falar aqui. Eu vou considerar lá a unipessoal, tá? Coloquei simples porque é o jeito que a pessoa costuma chamar a empresa do simples, né? Mas, enfim, eu entendo isso aqui como um tipo jurídico lá ou a EIRELI, ou a individual, ou a unipessoal. O que importa mais, na verdade, aqui é que é do regime do simples, regime de tributação do simples. É um regime simplificado, permite o recolhimento de todos os tributos em uma só guia e a alíquota depende da atividade. Leia-se do CNAE. Carne e leão. Condições necessárias de enquadramento. Isso que falei lá no começo que... Bom, vamos ler carne e leão. Não precisa de CNPJ, não tem CNPJ, você é uma pessoa física mesmo. E recebe de pessoa física ou do exterior. MEI. Aqui tem outras coisas que... Lembra que lá em cima eu falei, ah, você não pode... Fiz aquele negócio do CONCLA lá, né? Aqui tem outras coisas que te impedem de ser MEI. Caso você seja de uma outra atividade que lá naquele anexo do CONCLA seja permitido. Você tem que trabalhar por conta própria, você não pode faturar mais de 81 mil por ano, uma média de 6, 750 por mês, essa é a outra limitação. Não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa. Não pode ser funcionário público e o CNAE não pode ser impeditivo. Então, o que a gente viu lá é esse último ponto, o CNAE não pode ser impeditivo. Mas tem esses outros pontos aí em cima que eu acabei de ler. Na PJ ali, no Simples, pode ser empresário individual ou sociedade, aquilo que eu já falei antes ali, dos tipos jurídicos. Faturamento abaixo de 4,8 milhões nos últimos 12 meses. Talvez o Juliano esteja estourando esse limite aí, mas... Não, cara, está longe. Não, lá está. Está no 4,200. Brincadeira, Juliano. Não pode exercer atividade de serviço financeiro, ou seja, não pode ser banco, essas coisas aí. Não pode ter sócio ou filial no exterior, no nosso caso, vai que rola. Pode ser? Então, a gente tem que ficar esperto. E não pode ser cooperativo e tal. Então, essas são as condições para enquadramento nessas empresas aí. Aqui já é uma resposta a uma pergunta que eu recebi antes. Então, eu já estou respondendo aqui. A pessoa está aí. Está aqui a resposta. A pergunta foi essa. se eu for sócio de uma empresa, posso ser MEI? Não. Está aqui, né? Isso aqui é onde eu tirei a... Olha ali embaixo, ali, ó. Imprensa Nacional, Diário Oficial da União, Resolução 48 de 2018, né? É basicamente isso que eu acabei de falar. Esse primeiro ali, alferido, a receita bruta, pá, 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 é os 81 mil. Tem que optar do simples. Se você for MEI, você não pode ser do lucro presumido. Não tem nem cabimento isso, mas enfim. Só exercer as atividades permitidas por MEI, aquele negócio do CONCLA. Não pode ser sócio-administrador de empresa e tal. E pode ter, no máximo, um empregado. e... É, isso mesmo. KNAI. Carneleão não tem nada a ver com KNAI. Não importa. Do MEI, é aquilo que eu já apresentei. Do CONCLA lá e tal. E do simples, ele vai te jogar no anexo, do simples nacional 12345, e lá que sai quanto você vai pagar de imposto. Então, o KNAI interfere aqui no simples, ele interfere nisso, né? Ele vai te posicionar na sua atividade perante o governo e daí, a partir disso, já está lá o teu porcentual de pagamento, tá? Oba! Já sei o que é esse troço aí. C, G, S, M. Aqui são os anexos. Os famosos anexos aí do simples. Um das 345. O 1 é do comércio, o 2 é da indústria, o 345 é do serviço. Então, ah, qual que a gente é? Vamos ver. Ah, aqui a alíquota é o seguinte, né? Bom, eu vou explicar mais pra frente. Isso depende do KNAI. Onde você vai cair, depende do KNAI. Tá? Veja que varia bastante. Você pode chegar, pagar 4, começar entre 4 e 15,5%, dependendo do seu KNAI, depende de qual a sua atividade. A gente vai cair aqui no 5, tá? Que é o mais alto. Lembra? Aquele negócio lá das atividades intelectuais. Aqui vai estar consultor, aqui vai estar tradutor, tá? Então, a gente cai no mais alto. 15,5% de começo, podendo chegar a 30,5% de imposto. Tá? Mas existe um negócio chamado fator R. Fator R se calcula o seguinte, é massa salarial, ou seja, todo o salário da firma, né, da empresa. Aqui, vamos só nos situar. Aqui a gente tem uma empresa aberta lá na junta comercial. Tá? Uma, uma... É isso que eu falei, as pessoas chamam de simples. Mas aqui pode ser uma SLU, uma unipessoal, pode ser uma limitada, pode ser uma IRELE, tá? No regime de tributação dos simples. Nós, nesse caso aqui, nós estamos nesse ponto. Eu tenho uma empresa aberta e sou sócio, só eu, sou sócio único, tá? Esse é meu exemplo. Aí, como a gente é tradutor, a gente cai naquele anexo 5 do 15,5% de imposto. Aí vem o troço chamado fator R, que é a massa salarial dividido pela receita bruta. Massa salarial. Vou entrar em dois conceitos aqui de salário e pró-labor. Se eu sou CLT numa firma, numa empresa, eu recebo salário. Porque eu trabalho para aquela empresa, mas eu não sou dono dela. Se eu sou dono, o meu salário é chamado de pró-labor. e se eu sou dono e trabalho na empresa. Porque, por exemplo, eu posso ser sócio, eu combino aqui, Juliano, vamos abrir uma empresa? Vamos. E a gente não trabalha nela. A gente simplesmente subcontrata outras pessoas, elas trabalham e vem a grana para mim e para o Juliano, porque a gente é sócio. Isso aí é distribuição de lucros. Então, não é esse o caso. O caso aqui é eu sou sócio e eu trabalho na empresa. Então, quando eu sou sócio e trabalho na empresa, o que eu recebo de grana é um pouco pró-labor e um pouco distribuição de lucros. Para calcular esse fator R aqui, você vai pegar teu pró-labor e vai dividir pela receita bruta. Entrou 5 mil na minha conta de pessoa jurídica nesse mês e eu tiro mil de pró-labor. Eu divido o mil pelo 5 mil, dá 20%. Esse é o fator R. Essa continha aí. Se esse cálculo desse fator R for 28% ou mais, a gente é autorizado a sair do anexo 5 e ir para o 3. Qual que é a vantagem disso? Lembra aquele 15,5%? Ele passa a ser 6%. Estão vendo ali? Na primeira faixa? Então, esse conceito de pró-labore basicamente é o seguinte. Vamos usar o mesmo exemplo. Entrou 5 mil na minha pessoa jurídica, na minha conta da pessoa jurídica. O que é que eu faço? Eu falo para o meu contador, o contador é o seguinte, entrou 5 mil. Faz a conta ao contrário. Esse fator R tem que dar mais de 28% ou 29% para eu poder usar essa condição e cair meu imposto para 6%. Isso é totalmente legal. O que é que vai acontecer? Por que é que o governo fez isso? Porque no pró-labore você tem que recolher alguns impostos. Entendeu? O que é que a galera fazia? Ah, colocava 500 reais de pró-labore e tirava os outros 4.500 em distribuição de lucro. E distribuição de lucro não paga imposto. Você já pagou na pessoa jurídica, não vai pagar na pessoa física. Então, o que é que o governo fez? Opa, vamos aumentar esse pró-labore aí, que eu recolho em outros tipos de impostos, basicamente em cargos trabalhistas. Não é igual ao CLT, é um pouco mais simples. Mas o governo fez essa jogada. Também com a intenção de contratar mais gente. No nosso caso, um pouco diferente. Mas, enfim, vocês têm que ter isso na cabeça. O fator R é importante porque ele diminui de 15,5% para 6% a tua alíquota. e isso tem que ser feito todo mês porque depende, né? Isso que eu falei, ah, a gente sabe que nossa renda não é linear mês a mês, né? Ah, no mês ganhei 5, no outro ganhei 2, no outro ganhei 19. Todo mês, você tem que ir informando o teu contador lá ou combina com ele para ele fazer para você, não sei como vai ser o seu esquema de trabalho, mas para você garantir esse 6%, não o 15,5, né? Além disso, tem uma outra coisa que é o seguinte, cara. Quando a gente exporta serviços, a gente faz isso bastante, né? Para quem trabalha fora, né? Desculpa. Para quem trabalha para agências de fora do Brasil, a gente ainda tem algumas isenções do PIS, COFINS e o ISS, só que o ISS é municipal, então você tem que ver aí na sua cidade. Geralmente dá. Dá isenção, estou dizendo. Leonardo, o ProLabore, ele pode mudar todo mês, não é isso? O ProLabore pode, é isso que eu falei. O ProLabore, ele não tem aquela, ele tem algumas questões diferentes da CLT, né? Você não pode mudar, não pode diminuir, não pode abaixar. O ProLabore é um pouco diferente. O ProLabore não tem 13º, o ProLabore não tem um terço de férias, sabe? Porque justamente você é o dono, então é um CLT um pouco mais, não é CLT, nada a ver com CLT, desculpa. É um salário do dono que tem algumas liberdades diferentes da CLT que a lei é muito mais rígida. Voltando aqui nas isenções, então, quando você exporta, você tem uma empresa que exporta serviços, ou seja, você faz entrevista para a agência lá de fora, você tem essas isenções de PIS e COFINS e o ISS que é municipal tem que ver na tua cidade, geralmente eles dão isenção. Quando você paga aquele 6% que eu estou falando, está tudo isso aqui incluído. Um pouquinho é de SMS, um pouquinho é de ISS, um pouquinho é do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, um pouquinho é do COFINS, um pouquinho é do PIS, por isso que chama Simples Nacional, em teoria, teoria não, na prática você está pagando todos os seus impostos aqui, só que em vez de você ter uma guia para cada um, você tem só aquela guia grande, a famosa DAS, e paga tudo isso aí. Quando você ganha a isenção de PIS e COFINS, dentro desse 6%, o COFINS representa 2,49, o PIS 2,49, o COFINS 11 e pouco, o ISS, por exemplo, ele não sei, porque depende da tua cidade. Resumindo a história, aquele 6%, ele cai praticamente para 3%. Não sei se eu pus aqui, não, não pus. Então, quando você exporta serviço, você trabalha para uma agência de fora, ou para uma pessoa física de fora, não importa, converte com seu contador, que além do fator R de diminuir de 15,5 para 6, você tem essas isenções e PIS, COFINS, e provavelmente desse ISS que pode cair para 3%. É nada, é nada. Então, aqui fica, como diziam lá na década de 90, fica a dica. vantagens. Carneleão não tem empresa, não precisa abrir empresa, você é pessoa física, você emite recibos. MEI. É bem fácil abrir e fechar, você entra lá no portal do MEI, é bem tranquilo. O valor fixo mensal é aproximadamente R$60, aí se você ganhou R$5.000, se você não ganhou nada, você paga R$60, é fixo. Você pode emitir nota fiscal, e tem alguns benefícios previdenciários, aposentadoria, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e tal. Então, o MEI é bem legal, eu gosto do MEI, eu queria muito ser MEI, mas eu como trator não posso. Simples, você emite nota fiscal, que é um problemaço, que a galera sofre bastante. Você tem garantia de benefícios previdenciários e tal. Aí, isso que eu falei, é possível que seja, nossa, aqui ficou feio, é possível que seja possível pagar menos imposto, mas é esse negócio do 3%, tem muito mais atividade em relação ao MEI, que é o nosso caso aí, só que aí você precisa de um contador, para fazer as coisas todo mês, e aí é mais complicado mesmo. Leonardo, tem umas perguntas aqui acumuladas sobre RPA, você vai falar sobre isso, ou eu faço logo essas perguntas? Não, pode fazer, pode fazer. Tá, quem pode emitir RPA? Um funcionário público pode emitir? Pois olha, 90% de chance dessa resposta ser não. Justamente por ser funcionário público. Lembra que o funcionário público não pode nem ser MEI? Então, baseado nessa ideia, vamos chamar assim. Você não tem certeza, mas você acha que não, é isso? Exato. A chance de ser não é grande. E outra aqui, o RPA seria como uma nota fiscal, certo? quando uma empresa não me pede nota fiscal e me transfere para a minha conta pessoal, quer dizer que essa empresa está sonegando imposto? Não. Essa foi a pergunta. Não. Se a empresa mandar o dinheiro para a tua conta pessoa física, significa que ela está sonegando ou não? O que é que... Não. Assim, vamos pensar assim, o comércio é livre, as transações são livres, você só precisa estar atento a como você declara e, se for o caso, recolhe esse... Por que que algumas empresas pedem nota e outras não, então? Então, porque se elas não estão pedindo nota, elas não pedem nada, aí provavelmente elas estejam não declarando. Se está não declarando, a chance de não estar recolhendo é grande. Ah, então foi essa a pergunta, que talvez ela esteja sonegando, é isso? Pode ser, mas tem maneiras de fazer isso. Então, assim, mil reais. Você fez um trabalho para uma empresa, e você é pessoa física, e você não tem empresa para emitir nota para ela, aí ela transfere mil para você. Sim. Só que aí você precisaria ter emitido o RPA. Vamos dizer, vamos só, vamos só, o RPA é 20, vamos usar 20% de imposto, tá? O que que ia acontecer? Nesse negócio de mil reais, 200, ia ser usado, essa empresa ia ter que reter, fazer, pagar algumas, pagar as guias lá, e te transferir só 800. Ah, tá. Então, é, é assim, quando você tem uma transação dessa, não é, a empresa está, está sonegando, e eu não. Você também, o que que você vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro vai entrar na sua conta. Como é que você vai dizer para o governo que você recebeu esse dinheiro? Da onde que veio? Toda transação financeira, de grana, entre uma conta e outra, tem que ter um documento que comprove ela. Às vezes, pode ser um simples recibo, nesse caso, não. Às vezes, tem que ser uma nota. De empresa para empresa, tem que ser uma nota fiscal. Então, lembre-se sempre disso. Sempre tem que ter um documento que comprove. A emissão desse documento, que basicamente vai te indicar, vai te dizer, já que é uma lei, ou são várias leis, quanto você vai pagar imposto sobre aquela transição. Ou não vai pagar. Você é obrigado a declarar. A emissão desse documento é você obrigado a declarar. Se você vai pagar imposto a partir da tua renda, aí tem um monte de regra para dizer que sim. Agora, pode falar. Pode falar. Não, eu queria falar isso. Toda vez que tiver uma movimentação de grana entre uma conta e outra, a não ser que sejam as suas duas próprias contas da pessoa física, beleza? Das duas pessoas jurídicas, não, porque são empresas diferentes. Você vai precisar algum documento. Isso que falei. Às vezes, pode ser um simples recibo, mas... Um funcionário público, ele tem que declarar os ganhos como tradutor no imposto de renda? Olha, considerando que ele possa ser tradutor, e depois... É a mesma dúvida de antes. O funcionário público, ele é tipo... Como chamar? Só pode trabalhar para o funcionalismo público. Tem uma palavra que eu esqueci. Então, quer dizer, se você for um funcionário público, você não pode traduzir algumas coisas para agências internacionais? Essa é a lei geral. É a mesma coisa que eu falei antes. Eu não sei te dizer isso por cento... Leonardo, falou aquilo! Não estou dizendo isso. Mas, em geral, essa é a ideia. Então, primeiro, eu indico para a pessoa... Desculpa não ter essa resposta para você agora. Primeiro, pesquise, tenha certeza que você pode exercer uma outra profissão sendo funcionário público. Se sim, aí você tem que declarar... De novo, tudo que entra na sua conta você precisa declarar de alguma maneira, e aí... Pode ser sim pelo carne e leão ou várias outras coisas. Mas a dúvida principal minha, e é uma dúvida mesmo, não sei te responder, desculpa, é se o funcionário público pode fazer outras atividades. Ou seja, pode ser também tradutor. Não sei. Mas eu começaria por aí a minha pesquisa. E como é o recolhimento para fins de aposentadoria? Pergunta da Verusca. Mas... Aí no quê? Não sei. Foi só essa pergunta. Pois é. Não, no caso de abrir empresa, que é pago um valor INSS. Esse valor, ele é referente a quê? Esse valor, ele vai ser referente a teu prolabore. Lembra lá a questão do prolabore? Lembra que eu falei que o governo quer que você considere que você aumente teu prolabore porque você paga mais impostos? Impostos nem sempre... Aí esse dinheiro que a gente paga é perda de vista. A gente nunca vai pegar de volta? Não, aí eu não posso falar. Eu conheço o jeito que recebe dinheiro do INSS. Mas assim, essa é a... Você contribui lá dentro lá dos encargos trabalhistas que eu chamei que você tem que recolher por conta do prolabore. Lá está o INSS. Pronto. Mas aí é justamente isso que eu queria saber. Por exemplo, eu estou abrindo a ME hoje e aí eu recolho esse valor. Aí, por exemplo, se eu quiser me aposentar em vez de ir por aposentadoria privada, por um plano privado, eu quiser pelo INSS. Eu tenho que recolher por fora, sei lá, pagar aquele carnê que nem sei se existe mais. Ou está dentro desse valor, dessa taxa que é paga de encargo trabalhista? Não, está dentro. Se você tiver a empresa e fizer você vai ter que tirar um prolabore, está lá. Uma das condições é você recolher lá o prolabore, o encargo do INSS pelo prolabore. Então, daí, você não precisa pagar por fora, não. Entendi. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Quando você recebe pagamentos de fora, você pode manter esses pagamentos numa conta do exterior ou tem que vir para uma conta de um banco brasileiro? Por exemplo, eu estou imaginando que o Wise, a gente abriu uma conta no Wise, na Europa, nos Estados Unidos, o cliente da Europa bota naquela conta europeia, o cliente americano bota naquela conta americana, eu posso transferir isso para a minha conta do Banco do Brasil ou posso deixar lá? Mas como é que funciona isso? Tá. Se você não traz para cá, se você não põe numa conta bancária brasileira, você não está recolhendo um posto. Você não está declarando a sua renda. Está lá fora. O governo lá não vai... O governo brasileiro não tem nem autonomia de ir lá cavocar numa conta tua lá nos Estados Unidos, sei lá onde seja. Então, está lá fora, beleza. A hora que você traz para cá, você tem várias maneiras de declarar e esse dinheiro está ok, vamos dizer assim. Posso falar só para explicar? Posso explicar melhor essa pergunta? Olha só, eu ouvi falar, tinha ouvido falar que se você recebe do exterior, você não pode simplesmente, principalmente se for pessoa jurídica, pessoa física você pode, mas a pessoa jurídica tinha que receber por nota fiscal e quem te paga no exterior, obrigatoriamente, transferir para uma conta no Brasil. Porém, eu andei também procurando e depois eu li que não, tem lá uma legislação dizendo que o valor pode ser integralizado lá fora. Você não precisa manter, porque eu vou falar o que eu faço, eu declaro como carnê leão, só que eu deixo numa conta no exterior, eu tenho uma conta num banco estrangeiro e eu mantenho tudo lá. Até por questão de oscilação de câmbio e tal, eu estou preferindo manter lá. Só que eu declaro o valor conforme as regras do carnê leão. Pelo que eu entendo, isso aí seria legal. Isso que era a minha dúvida. Perfeito, você está declarando, é isso que eu falo. Vou repetir, declaração de imposto de renda, ou seja, declaração da sua renda. Toda grana que você ganha, você tem que declarar. Se você está declarando, maravilha. Aí, beleza. O que eu estava falando antes era o seguinte, e sim, se é pessoa jurídica, você precisa emitir uma nota aqui, e aí, como a empresa de fora não tem CNPJ, você emite uma nota dizendo empresa de fora que não tem CNPJ. e aí você está com a sua grana declarada. Então, eu entendo que nesse caso, beleza, porque você está declarando, você está dizendo. Você vai entrar só nos detalhezinhos que talvez você precise dar uma pesquisada, que é justamente esse negócio da cotação, sabe? Vai dar uma pequena diferença aí, mas, enfim, você não está querendo esconder de ninguém que você recebeu a grana. você simplesmente deixou ela lá fora, mas você está dizendo para o governo via carnelião que você recebeu. Então, eu entendo que o processo como um todo está ok. A nota fiscal, no caso, de empresa simples nacional, baseada na invoice, deve ser emitida na data da invoice ou na data de que recebeu pelo serviço? Eu enviei a invoice em junho, mas me pagaram em julho ou em agosto. o certo, o certo mesmo é quando você fez, quando você prestou o serviço, prestou o serviço. Você prestou e daí vai receber lá na frente e daí beleza. Mas a única coisa que dê é quando você emite a nota você paga o imposto. Emite a nota no dia que fechou o serviço e... É, dentro do mês, dentro do mês. Pode ser, por exemplo, às vezes a gente tem agência que a gente faz um, dois, três trabalhos dentro do mês e você não vai emitir quatro notinhas, pode esperar fechar o mês para emitir a nota. Acho que seria... É aquela coisa, se você for olhar contabilmente, o correto, correto, fez, emite, fez, emite, fez, emite. Mas aí tem a parte administrativa também que nesse caso não interfere porque a nota é mensal. Você vai pagar o imposto de todas as notas que você emitiu no mês. Então, nesse caso de agência internacional, que às vezes a gente faz trabalhinho lá de, sei lá, cem reais, depois duzentos, depois mais cinquenta, depois mais trezentos, né? Eu juntaria tudo no fim do mês, né? Até porque a gente acaba mandando uma invoice só para eles, né? Não fica mandando invoice cada mini trabalho que a gente faz, né? Mas aí eu emitiria no mês do... Vamos continuar, então. Aí depois eu faço outras perguntas aqui. Tá. Bom, que já passei, né? Opa. Obrigações, carne e leão, imprimir a DARF e pagar até o último dia útil do mês seguinte. Fazer controle financeiro, tal. E para valores acima de cinco mil por mês, a tributação é alta. Passa do vinte e sete e meio por cento lá, né? Ou, passa não, fica em vinte e sete e meio por cento. No MEI é só recolher, pagar a DAS, daquele valor fixo que eu estava falando, entregar a declaração anual do Simples Nacional do MEI e daí emitir nota que tem toda uma questão com a prefeitura, né? Da sua cidade. E a pessoa jurídica tem que abrir empresa lá na junta comercial, acompanhamento de contador, então você tem que pagar todo mês, é um custinho a mais, mas que geralmente vale a pena. Envia o mensal dos documentos para o contador, então você tem que emitir tudo para ele, mandar as notas, os envois, papapá. Daí o contador gera guia e te manda guia para pagamento, tem toda essa nota fiscal e daí tem o imposto, a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Isso geralmente o contador faz também, deve fazer com a vinte. Bom, aqui vou pular, tá? só algumas outras questões, tá? Quanta coisa, é, bastante coisa. Bom, aqui eu acabei colocando precificação, eu não sei se vocês querem entrar em precificação ou querem ficar aí na questão das perguntas, aí, Juliana, eu sei que manda aí, cara. Coloquei precificação e... Vamos ver aí esse material que você preparou, por favor. Tá. Precificação aqui, como é que eu faço, tá? Eu, Leonardo, faço aqui. Então, saindo agora da contabilidade, né? Entrando aí na questão de preços mesmo, né? Qual é a conta que eu faço? A minha continha aqui. Eu fixei o valor da minha hora. Não, tá bem. Não, tá certo. Fixei o valor da minha hora, já mostro como. Considerando familiaridade com o assunto, se é a versão, dupla versão, quais são os idiomas, o assunto, né? Essa coisa toda aí. e chego na minha produtividade, quantas palavras eu vou conseguir fazer por hora. E divido o valor da minha hora pela quantidade prática. Vamos lá, o que é isso? Então, vamos chutar o seguinte. Não são esses valores aqui, mas... Eu... Eu falei assim, eu quero receber 5 mil por mês. É o que eu quero. Vamos ver se vai dar. E eu vou trabalhar de segunda a sexta a 8 horas por dia. Essas foram as coisas que eu defini para a minha vida. Então, assim, qual que é o valor da minha hora? É os 5 mil divididos por quantas horas eu faço ali por... por... por semana aí, na verdade. E que é até por semana, né? Cinco dias, vezes oito. É, tá por semana aqui, né? É... Pra chegar naqueles 125 reais por hora, eu tenho que ganhar 20 centavos por palavra e a minha produtividade vai ser de 625 palavras por hora, tá? Não sei se ficou claro isso aí, mas... É... E aí, esse é o meu valor. Eu não baixo disso de jeito nenhum. Esse é um valor que você idealizou, né? Exatamente. Claro que você pode cobrar 30 centavos, pode cobrar 40, de vez em quando vai aceitar 15. Que é isso aqui, né? Que eu escrevi ali muito fácil, né? Simples, né? É, super simples. Não, aí você tem um monte de coisa. Valor de mercado, exatamente. Se o cara me oferece 30, eu vou falar, não, não, eu quero 20. Claro que não, né? É a questão nacional, internacional, flutuação de dólar. Se o cliente é direto, se é uma agência, se é pessoa física, quem faz... quem faz... versão, geralmente, de artigo acadêmico, é uma pessoa física na maioria das vezes. Não tem, né, um poder que uma empresa grande tem, que uma mega empresa jurídica, ou de engenharia tem. Então, né? Se é um cliente que já tem o cliente antigo, se ele é novo, né? Tem a complexidade do trabalho, o assunto, o par de dionas, se o prazo está apertado, tal, tal, tal. E saber cobrar, que eu já entro. Agora, para que serve aquela continha, então, Leonardo? Aquela continha, para mim, é o mínimo. Menos que aquilo não rola. Sim. Exceções, assim, ó, pouquíssimo. Num cliente que está precisando resolver um problema, um cliente antigo, que já me ajudou várias vezes, aí eu dou uma ajuda para ele, sabe? Mas, em geral, aquele preço ali, cliente novo, é aquilo ali, é o mínimo. O cara vai na negociação, passou daquilo ali, e falou, bicho, obrigado, tal, porque eu preciso garantir aquele meu valor lá. Perco alguns clientes, perco. Mas, eu pego esses clientes de um valor que eu considero mínimo, né? E depois ainda, eu vou fazendo um trabalhinho de aumentar ali, né? Passa um tempo, você ganha confiança, só dá uns 7% de aumento. Nunca me negaram. E aí tem a questão do saber cobrar, né? Aí é um problema. É um problema bem maior. Não é só de mercado, não é só de flutuação de moedas, né? É um problema, assim, interno nosso mesmo, sabe? A questão de, pô, até de de criação, né? Psicológico. Pô, isso aqui é facinho, eu vou fazer rapidinho. Ah, pra você é facinho, você tem super experiência, mas a outra pessoa tá precisando e você também, né? Questão de autovalorização, não sei se o termo existe, mas, enfim, acabei de inventá-lo, caso ele não exista, tá? Esse é um ponto, sempre quando eu faço consultoria, é aqui que eu, que pega de verdade, sabe? Aqui que pega. Ah, mas é tão, pô, esse livro é sensacional. Sim, é sensacional, mas você gastou 300 horas traduzindo ele. Você deve ser remunerado por isso e bem remunerado, porque é um serviço, uma prestação de serviços complexa, não é simples, né? Enfim, tá? Só a cutucadinha na ferida, tá? Sempre indico esse artigo do Jorge aqui, já conversei com ele, ele falou que pode divulgar, então tá tranquilo. Apesar de ter mais de um ano aí, mais de dois anos aí, como vocês estão vendo, né? É super legal como ele identifica e separa ah, quanto você cobra pra tradução, quanto você cobra pra revisão, quanto você cobra pra isso, pra aquilo e tal. Então, dê uma lida lá que vale a pena. Se, de repente, dois anos depois esteja provavelmente desatualizado os outros valores, mas a ideia que ele usou, a estruturação que ele usou ah, 30, é, ele coloca em percentuais. Então, se você faz aquela continha, por exemplo, usar aquele 20 centavos ali, né? Ele fala que, aquilo é pra tradução, vamos dizer, ele fala, se não me engano, 70% do valor da tradução pra você fazer uma revisão. Então, você pega aquele 20%, é, 20 centavos vezes 70% é o valor de revisão, tá? Então, esse artigo é bem legal, assim, eu sempre, sempre assim, né? dão uma olhada lá, mas, enfim, é bem estruturado, assim, acho que vale a pena a gente acompanhar o raciocínio, assim, sabe? E tem um outro sobre recebimentos internacionais, agora mudando um pouquinho aqui, o tema, né? Que é ferramentas mesmo, que é do Matheus Schaude, que também é tradutor, né? Esse tem um ano lá, um ano e meio já, né? Ele faz umas continhas, a mesma coisa, vale a pena pelo raciocínio. Às vezes as taxas já podem ter mudado, o dólar flutuou pra caramba, tal, mas ele faz comparações, tipo, quando você recebe muito dinheiro, vale a pena usar uma ferramenta, ou Paypal, Payoneer, não sei o quê, ou Wise, ou Remessa Online. Se você ganha a partir de tal valor, vale a pena usar a outra, então, assim, são coisas que se a gente parar, fazer uma vez, a gente pode ganhar, ou deixar de perder dinheiro, né? Numa continha, não tão simples como essa, mas também não complexa, né? Só trocando, tipo assim, ah, você chega numa regra, não é isso, mas, só como exemplo. Menos de mil reais, vale a pena o Paypal, a partir de mil reais, eu vou usar o Remessa Online, sei lá. Então, é essa a ideia desse, desse, desse artigo aí que o Matheus fez. Aí, aqui, ó, tem uns comentários, atualizações, que ele me mandou uns meses atrás, tal, tal, tal. Eu quero chamar a atenção para vocês disso aqui, ó, para PJ, só dá para trabalhar com Payoneer, Paypal, tá? Tira o Payoneer, Paypal, Juliano, se depois aí tiver alguns problemas com, com o nome das empresas, você põe um pí, ali na hora, beleza? Não tô preocupado aqui com, com qual, eu chamo de fintech isso aqui, né? Com qual fintech que a gente vai trabalhar. É, procure as menores taxas, e qual você se ajusta melhor. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que aí sim, nós voltamos para a contabilidade é, para PJ, só se pode trabalhar como parará, 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 O que que isso tem a ver? Se eu tenho uma, uma empresa, que é isso que a gente acabou de falar, lá do, 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 junta comercial, se você vai receber de fora, você, e vai emitir nota fiscal por isso, e isso tá corretíssimo, você precisa que essa grana entre na tua conta de pessoa jurídica. Você não pode ter uma conta, uma empresa, e uma conta de pessoa jurídica, e emitir nota, e receber na pessoa física. Porque daí você não tá tributando, você não tá dizendo para o governo, governo, eu estou tributando aqui pela minha empresa, você tá dizendo, governo, eu estou tributando pela pessoa física. Então aí, a mega importância de caso você tenha uma pessoa jurídica, você usar uma fintech dessas, que já te deposite direto na pessoa jurídica, e isso sim é contábil. Então, de novo, não tô defendendo nenhuma aqui, tá, eu falei, pô, Juliana, se quiser pagar aí, se não me puder pagar. Só, é esse o cuidado que a gente precisa ter. Vou emitir nota fiscal, a grana lá de fora tem que entrar na nossa conta da pessoa jurídica, e nem todas as fintechs dessas nos permitem. É isso que eu queria dizer. Esse, esse aviso, sei lá, levantar essa bola aí pra gente, tá? Porque daí muda todo o teu, eu chamo de caminho tributário, né? Se entra grana na pessoa física, cara, não tem como emitir nota fiscal, mesmo você tendo empresa, porque você colocou dinheiro, você trouxe o dinheiro pro lugar, errado. Você vai ter que, você vai ter que declarar como pessoa física daí, aí não faz sentido você abrir empresa, aí bagunçou tudo, tudo perdeu o sentido. Galera, o que eu tinha pra falar assim, combinado era isso, agora estamos abertos, aí tá aí o meu e-mail, o meu Insta ali, Leola com a teletrodutor, meu telefone, meu WhatsApp, né? Bom, também faz minha chata em todos os grupos aí, de Facebook, de coisa errada, é fácil de achar, né? O que eu tinha combinado era isso, então agora vou até tirar aqui a... É, para de compartilhar, que aí eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, com certeza... Parei, nesse momento. o pessoal pode também falar, né? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, podem abrir o microfone se tiver alguma pergunta também, tá? É, eu dei uma aceleradinha aqui para deixar para as perguntas, sabe? Você vai compartilhar esse material, o pessoal está perguntando. Claro, claro, eu mando para você, daí... Pode ser. Juliano, manda para mim e entra em contato comigo. Beleza. Eu tenho uma pergunta sobre o MEI específico, porque embora eu coloque a tradução na pessoa física, tem umas coisas que eu faço que eu coloco no MEI. Entre um dos códigos do MEI meu, tem lá o de digitação. E como você está em Curitiba e eu também, no ISS da Prefeitura, essa atividade que está lá como atividade de digitação, preparação de documentos, uma das coisas que ele tem lá é a tradução, só que no ISS da Prefeitura. Eu nunca fiz isso até por receio e tal, mas se eu emitir uma nota com serviços de tradução que vai estar de acordo com o código lá da ISS que é 1702, isso pode vir a dar algum problema em algum momento? Olha, o que eu tenho entendido disso aí é o seguinte, cara, você viu ali que não fui eu que te disse que não pode ser MEI, né? Ah, não, isso eu sei, eu sei que, eu entendi, eu sei que não pode, tanto é que eu não tenho feito isso, estou pensando, estou querendo saber assim, se fosse o caso de fazer isso, isso aí daria um problema no futuro, isso que eu quero dizer. Então, o que eu entendo é o seguinte, cara, o que eu te mostrei ali é do governo federal, né? É da esfera federal. O ISS, como eu disse antes, você complementou aí também, que é municipal. Então, se o governo federal fala que não pode ser MEI, eu não entendo como é que o governo municipal diz que pode. Então, para mim, pelo menos, isso é uma inconsistência aí entre eles e tal, pode ser que exista alguma, alguma lei, resolução, alguma coisa aí que te libere a fazer isso. Mas, eu não consigo enxergar, assim, de novo, pode ser que existe, mas não consigo enxergar uma maneira que o governo municipal diga, beleza, você pode ser MEI e tradutor, sendo que o governo federal diz que não. É pelo menos uma incoerência entre as esferas do governo aí, sabe? Eu não sei se alguma coisa, se existe alguma explicação para isso, mas eu não sei. Aí entra o negócio que chama, na contabilidade, lá a gente usa o princípio da prudência, ou seja, na dúvida, eu não faço, essa é uma escolha minha, Leonardo, como empresário, como contribuinte, que é como a receita nos chama, né? Então, eu não faria assim, sabe? Não sei. Como que o governo, de novo, como que o governo municipal pode dizer que pode se o governo federal diz que não? É, eu também, mas eu já vi essa discussão em grupos, em alguma coisa, pessoas falando que como nas prefeituras a atividade que está ali relacionada na nota fiscal permite a tradução, as pessoas têm feito isso, emitir uma nota de e-mail com serviços de tradução. Então, daí pode ser que, daí o governo federal vai falar, ué, mas eu estou dizendo aqui, como que ela está te dizendo que você não pode ser e-mail, como é que você está emitindo? Aí você vai falar, tá, mas a minha prefeitura deixou. Aí, sei lá, onde que isso vai terminar, sabe? Tem uma pergunta aqui da Giovana, ó. Sinceramente, não sei. Um pouco mais. Obrigadão, tá? Então, tem alguma possibilidade de eu pagar imposto sem usar o fator R? Acho que não entendi como fazer para pagar com o fator R. Tipo, por que alguém faria isso? Eu tenho que retirar e transferir da minha conta PJ pelo menos 28% do meu rendimento para a minha conta PF? É isso? Se por acaso eu decidi que quero retirar 25%, então pagaria mais que 6% de imposto? É, 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 vamos começar do seguinte ponto. Você não precisa fazer o fator R. Só que daí você vai pagar 15,5%. Se você utilizar o fator R, você vai pagar 6%. É uma escolha sua, né? Sem problema nenhum. É, de qualquer maneira, pagando 15,5% sem utilizar o fator R ou 6% utilizando o fator R, sim, você vai transferir o teu dinheiro da tua conta da pessoa jurídica para a pessoa física. Você tem que fazer isso, porque você, se você está dando uma nota, você fez um serviço lá e deu uma nota fiscal. Então, se você deu uma nota fiscal, a grana vai entrar na tua pessoa, na conta bancária da tua pessoa jurídica, da tua empresa. Certo? Leonardo, mas esse dinheiro é meu. Claro que ele é teu, você pode transferir a hora que você quiser para a tua conta da pessoa física, mas você tem duas maneiras de fazer isso. Uma, considerando que é pro labore, que é aquele conceito que eu passei antes, e o resto, todo o resto, como distribuição de lucros. O pro labore, você tem que recolher alguns encargos trabalhistas, distribuição de lucro, não. Mas, tudo que cai, se você é sócia única da tua empresa, o dinheiro da empresa é todo seu. Você só tem que tomar alguns cuidados de como você vai traduzir, nossa, como você vai transferir da tua pessoa jurídica, da tua conta da pessoa jurídica para a conta da pessoa física. É só isso. O dinheiro continua sendo seu. Tem uma pergunta aqui do Claudio Noor. Qual é o pecado mortal de sonegar e a pena? se você é mortal, não sei. Mas a pena é pagar tudo aquilo que você não recolheu nos últimos 60 meses com multa e juros. No mínimo. Então, além de 5 anos atrás... Pode ser pior. Não. Não, não. Não esquece. 60 meses. Isso é o mínimo, né? Se foi... Isso se for por falta de conhecimento, né? Agora, se for por outros motivos, aí, só fez outros tipos de sanção que... Sim. Não sei qual foi o motivo da... Tem despesas dedutíveis para quem tem PJ? Nem se colocar as contas de luz, internet, em nome da minha empresa? Eu acho que se ela está querendo colocar a luz e a internet no nome da empresa e talvez deduzir dessa pessoa. Esse raciocínio aí funciona bem para o MEI. Esse é o raciocínio do MEI. Isso sim. 20% dos gastos que você tem para exercer as suas funções. Se você trabalha em casa, você pode colocar no... Não. MEI, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Carnê e leão. Carnê e leão, gente. Eu vou repetir. Para o carnê e leão, você pode ganhar algumas deduções se você colocar como despesa tudo aquilo que é extremamente necessário para a execução do seu serviço. por exemplo, por exemplo, nós, como tradutores, internet, luz, né? Você coloca 20% disso, do total disso, se tiver no seu nome, e aí você ganha umas deduções no carnê e leão. Na PJ, não entra como custo da empresa. Tá. Outra pergunta do Bruno. Não sei se cobre o escopo aqui, mas freelancer que apenas contribui com o carnê e leão pode fazer financiamento imobiliário? Pergunto isso porque um dos requisitos é comprovação de renda, que normalmente é um contra-cheque. Como é que podemos comprovar nossa renda? Eu acho que essa também seria uma pergunta boa. o carnê e leão comprova sua renda, porque você está dizendo todo mês, se você está preenchendo corretamente, quanto você ganha. Ah, então ele serve para você fazer financiamento imobiliário. Deveria servir, deveria servir. Agora, aí, financiamento imobiliário, aí você entrou no banco, o banco vai querer outras garantias, tal, né? É uma questão complicada, porque é uma questão mais comercial do que qualquer outra coisa, né? Ele quer ter... Ah, mas para mim não serve. O banco pode falar isso. O Carlos está dizendo que serve sim. Então, A sua movimentação na conta bancária pode ser um tipo de comprovante de renda? Olha, depende para que... Depende da pessoa... Depende da pessoa do lado de lá. Eu penso que é um comércio. Ó, uma bola amarela furada serve para você? Essa é mais ou menos a pergunta. Pode ser que não sirva para nada. Pode ser que, cara, sim, eu tenho um cachorro e ele ama a bola furada amarela. Eu vou comprar para ele. Então, é uma questão assim, sabe? Nesse sentido aí, pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu consideraria, porque, pô, se quer informação... É uma informação verdadeira. É isso que vale, né? Agora, também não adianta ser... Ah, movimentei 500 mil na minha conta, mas cheguei no fim do mês, tenho menos dois. Para que serve isso? Depende para que, né? Por exemplo, nesse caso do financiamento, não vai resolver. Quer dizer, vai resolver para o cara falar que você não vai passar nesse exemplo que eu dei. Então, depende, mas é uma informação verdadeira. Quem quer alguma comprovação quer uma informação verdadeira, mas tem que ser verdadeira e útil, né? Pergunta da Larissa. Para quem ainda não tem como abrir uma empresa para emitir nota fiscal, o Liame é uma boa opção vir gente falando bem e gente falando mal. É, o Liame também é um desses pontos, esses pontos, é... para mim, nebulosos. Para mim. Como é que você tem esse negócio de Liame? O que é isso? Então, o Liame é uma ONG, se não me engano, no Rio, Rio de Janeiro, no capital, se não me engano, se não for, me corrija aí, galera. O que eles têm, assim, para... como serviço que eles prestam, nem sei se esse é o termo correto, justamente esse caso. Eu não tenho nota e vou fazer uma tradução lá para uma empresa lá e daí o Liame emite nota do trabalho que eu prestei e daí ela fica com um percentual lá a 6, 8%, desconto os impostos e transfere para você. Contabilmente, eu não consigo enxergar como isso é possível. Assim, claro que é possível porque as pessoas fazem, mas... É aquilo que eu falo, o caminho fiscal do negócio. Para eu receber o dinheiro, se eu emitir uma nota, eu tenho que ser dono dessa empresa e eu, sei lá, no mínimo, ser administrador dela. Então, na verdade, o Liame é quem prestou o serviço, né? No final das contas, contabilmente, é? Exatamente. Contabilmente, o Liame, mas na prática foi você. Opa! Você está falando para o governo, governo? O Liame prestou o serviço, mas na verdade foi você. que está mais ou menos, além de recolher um pouco dessas taxas aí, 8%, não sei se é mais ou menos isso, ele está dizendo que a empresa dele movimenta muita grana, né? Porque ele deve estar emitindo nota para milhares de pessoas. E eu vou entrar no outro ponto, e ele te cobra, esse negócio, esse 6% ou 8%, não me lembro, é o valor que ele te cobra, ele está te cobrando por um serviço. E aí, isso aí chama intermediação, é completamente legal. Mas você tem que, lembra que eu falei antes, toda movimentação que você faz tem que ter um documento. Que documento que você, tradutor, tem desse dinheiro que entrou na sua conta? O que você vai falar para o governo? Governo, esse dinheiro aqui é do Liame. Ah, você prestou serviço para o Liame? Não. Eu precisei serviço para a empresa XYZ. Ué, mas você recebeu da conta do Liame? Ah, não, o cara, mandou direto, tá? A conta é fácil de arrumar. A empresa XYZ deposita direto na tua conta. Então, cadê o documento que comprova essa transferência? Ah, não, é o Liame que emitiu. Ué? Mas cadê? Entendeu? É uma triangulação muito... No caso do Carnê Leão, Leonardo, você, por exemplo, digamos, você recebeu num mês 10 mil ou 20 mil reais, você chega lá e coloca recebi 20 mil, pode ter sido de 30 fontes, né? Você tem que dizer cada uma ou pode dizer só foi do exterior, genericamente? Não, quando é do exterior é genérico. Daí você fala exterior, mas quando é daqui você tem por CPF, da pessoa que pagou, no caso, né? Quando é do exterior, beleza. você só fala isso, é do exterior, vem de fora. Sim, mas e, por exemplo, digamos que três pessoas do Brasil te pagaram e você botou nesse bolo aí do... veio do exterior. Não, daí não, né? Daí não. Porque daí... Porque, veja, veio do exterior, por que o governo não quer... Ele nem tem... não tem utilidade para ele saber quem te pagou, porque está fora da alçada dele, né? Apesar que ele tem umas outras maneiras de certificar de que você está pagando o imposto aqui, mas, enfim. A partir do momento que é uma transação pessoa física a pessoa física, opa, está tudo dentro, vamos chamar assim, tudo dentro da alçada do governo brasileiro, da Receita Federal, mais especificamente. Então, o certo seria assim, eu, aquele caso que acontece aqui para a gente bastante, né? Eu, Leonardo, subcontratei um outro para o tradutor para fazer um... Para me ajudar lá. Não ia dar conta no prazo, contratei. Beleza, deu 300 reais. Quando eu mandar esses 300 reais para ele, e se ele fizer carne e leão, ele pode ser uma empresa, enfim, nesse caso é carne e leão, ele vai colocar lá, recebi de Leonardo CPF tal, 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 300 reais. E vai me dar um recibo. Porque esse é o famoso cruzamento, né? Esse é o famoso cruzamento que a galera tanto fala lá da... da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, né? Um fala que pagou e o outro não fala que recebeu ou vice-versa, né? Então, de novo, quem paga tem que ter um comprovante e quem recebe tem que ter um comprovante também. O que paga, nesse caso específico, né? Tem um recibo... Deu um recibo lá para quem recebeu. E ele tem que, de alguma maneira, lá está a comprovação da transação dele. E como é que fica... Sim, quem recebeu, porque ele vai fazer uma checagem de um lado e do outro e se tiver discordando... Quem recebeu, tem que declarar de alguma maneira que recebeu. E é nesse caso... Agora, como é que fica, Leonardo, essas transferências que a gente faz? Por exemplo, eu sou casado, tenho uma esposa... Ah, Juliano, transfere 600 reais para mim, porque eu vou comprar aqui um presente de aniversário de não sei quem, estou no shopping, sei lá. ou vou fazer uns pagamentos e tal, fazer um supermercado, aí eu transfiro para minha esposa ou transfiro para o meu pai ou transfiro para minha mãe alguma coisa, empréstimos pessoais, por exemplo. Isso tudo aí, essas movimentações que a gente faz, como é que fica isso? Isso deveria sair tudo na tua declaração anual de ajuste do imposto de renda, que é aquela que a gente entrega em abril, que nos últimos dois anos mudou o prazo e por causa da Covid. O certo, Juliano, é o seguinte, transferir 600 para minha mulher, outro CPF, na tua declaração do imposto de renda, você tem que colocar isso, transferir 600 para minha mulher, CPF tal, 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 e ela falar, recebi 600 no CPF, do CPF, tal, tal, tal. Cara, na prática, ninguém faz esse rastreamento, assim, eu faço centenas de transferências ao longo do ano para a minha esposa e eu não anoto isso. Então, aí, tem umas outras maneiras de, de repente, facilitar vocês fazerem a declaração em conjunto, um sendo o, como é que chama isso que você falou agora, o dependente do outro, né? Na prática, não muda nada, mas aí, aí é uma questão, é isso aí, é o famoso planejamento tributário da pessoa física, né? Você faz isso todo dia, tal, o que eu estou falando aqui é o correto a fazer. No pior desimposto, você pode pegar e lançar no fim do ano tudo, né? Por exemplo, você passou 5 mil para ela, ela passou 3 mil para você, você faz a diferença e lança dois. Esse é o correto, esse é o correto. Coisa de dia a dia, assim, a galera não faz, mas, por exemplo, tem uns clientes de imposto de renda lá, ah, meu pai me emprestou 15 mil para eu comprar um carro. Opa, aí, né? Da onde, porque daí, por que isso, Juliano? Como que, como que o, principalmente na pessoa física, né? Que é onde a, a, a receita mais aperta, né? Em resumo, a receita faz o seguinte, Leonardo declarou que ganhou 20, mas também ele declarou que gastou 30 mil no ano. Cadê esses 10 mil? É assim que eles pegam, né? Então, nesse caso, assim, né? Exagerando, vamos dizer assim, eu sou, comecei a trabalhar agora e ganho, sei lá, ganho pouco, ganho 200 reais por mês, isso não existe, mas, enfim. Ganho 200 reais por mês e comprei um carro de 20 mil. Daí, o governo fala, pá, como assim? Porque veio dinheiro, né? Peguei, no caso ali, peguei dinheiro do meu pai, vamos dizer. É assim que eles pegam. Fala, não, tá errado isso aí, cara. Tá errado. Daí, agora, se você colocar, eu ganhei 200 reais por mês, mais 15 mil de empréstimo do meu pai, daí comprei um carro de 20 mil. Opa, aí tá tudo bem. É pra isso que serve essa, você dizer essas transações entre CPFs aí que, que, não deixa de ser uma renda, vamos dizer, né? O empréstimo não deixa de ser uma renda. O Pix muda alguma coisa nesse cenário ou não? Muda nada, muda nada, porque a questão era que já era, a transferência já era eletrônica, né? Mesmo com o TED, o Pix não muda nada. O Pix não muda nada. Uma coisa, uma coisa que, que pode mudar pra gente, que é a questão do que o governo pretende, claro, né? Fazer o Pix internacional. Aí, meu amigo, aí é diferente, porque daí, Paypal, essas coisas aí, em teoria, a gente não vai mais precisar. Mas é uma, né? Sabe aquelas coisas, ouvir falar? Quer dizer, o governo falou, claramente. Agora, se vai acontecer, a gente não sabe. Isso é o que pode o Pix interferir pra gente. Até, presta atenção, o dia que você for fazer um Pix, que for pelo telefone celular da pessoa, que seja a chave do Pix dessa pessoa, veja que aparece a bandeirinha do Brasil e do ladinho já aparece mudar de país. Então, o ideal é que a gente possa receber de fora pra cá. Daí vai ser tipo o Paypal, que é o mais simples e todo. Desculpa de novo mencionar empresas. Você dá a sua chave, que pode ser nosso CPF, nosso e-mail ou nosso telefone, e a agência lá de fora se transfere na hora. Aí, adeus essas empresas aí. Porque um amigo meu, ele falou que o Pix, ele está mostrando pro Banco Central tudo o que está acontecendo e que antes o Banco Central não conseguia ver através do TED ou do DOC? Sei lá. Ele não via online, ele não via online, mas o Banco Central, ele só pede banco, bancão, como a gente chama, esses bancos antigos e esses novos também, eu quero ver a transação dessa pessoa aqui. O Banco Central tem essa, só que sim, era mais complexo, era mais burocrático, vamos dizer. Era mais burocrático, isso concordo. Mas não que não conseguia. Agora é online, agora está à disposição do Banco Central. Mas é aquilo que eu sempre falo, cara, está fazendo direitinho, o Banco Central pode até olhar, mas vai falar, beleza, o cara está fazendo direitinho. Agora, se você estiver preocupado em dizer pro Banco Central quando você ganha, eu não tenho preocupação nenhuma. Isso é uma, assim, uma obrigação de cidadão, a gente dizer quanto a gente ganha lá pro governo, tal, 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 eu não tenho problema nenhum em dizer quanto eu ganho pro governo. Sim. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Alguma coisa? Já estamos aqui em quase uma hora e meia que foi o combinado com o Leonardo. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, a gente pode terminar por aqui mesmo, né? Vocês que mandam. a gente vai, eu vou colocar essa gravação no YouTube, tá? Então, vocês podem assistir novamente. Foi bem legal, foi mais de 40 pessoas que apareceram aqui. Boa, valeu. Só fazer uma menção importante que minha mãe está aqui também. Oi, mãe. Ah, estou vendo aqui o sobrenome. Dolores. Dona Dolores. Oi, mãe, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. É um prazer, né? Claro, mamãe sempre participando da vida dos filhos, filhos participando da vida dos pais, né? Tudo que eu saí de contabilidade veio da minha mãe e do meu pai, então, tomara que eu tenha falado tudo direitinho aí, mãe. Eu até dei umas dicas ali, né? Ah, não consegui ver. Em relação ao esclarecimento aí, por favor, Juliano, um minutinho. Em relação à pergunta que você fez das transferências entre cônjuges, tá? A Receita Federal resolveu isso quando você identifica na tua declaração de imposto de renda anual, declaração de ajuste, tem uma pergunta lá na identificação, você tem cônjuge sim ou não, e daí você coloca se sim, coloca o cônjuge do cônjuge ou companheiro, tá? Cônjuge ou companheiro ou, né, enfim, quem é, os conviventes. Daí, não há necessidade de informar que eu transferi tanto pra ela e ela tanto pra mim. Resolvido, Juliano. Isso era uma questão realmente muito... para quando a gente fazia... Para o dia a dia, não tinha como resolver isso, né? Entra, né? As ferramentas eram outras e hoje a Receita, quer dizer, a medida do tempo, a Receita vem ajustando essas diferenças aí, né? para que facilite não só a Receita, mas também o contribuinte, né? Então, isso é uma coisa. O segundo... O segundo pitaco que eu dei ali no chat é em relação ao PIX. O PIX foi instituído pelo próprio Banco Central. as transações que não são efetivadas por meio do PIX, o banco, os bancos têm que disponibilizar para o Banco Central todas as transações acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 10 mil reais para pessoas jurídicas mês. Tem que fazer isso por mês. movimentação por mês. O banco faz isso, tem a obrigação de informar o Banco Central. Para que essa, vamos dizer assim, essa informação passe a ser direta e online, o Banco Central instituiu o PIX. Então, via PIX vai direto é uma ferramenta, o PIX é uma ferramenta do Banco Central. Então, de fato, o Banco Central ele está recebendo coisas abaixo de 5 mil reais para receber essas informações que ele nem recebia. Sim. Realmente ele está vendo mais coisas. Mas você vai somar atenção no quê? É 5 mil reais de movimentação no mês que o banco tinha que informar para o Banco Central. Hoje você vai movimentar via PIX, então ele vai ter, o Banco Central não depende dos bancos que operam, para ter essa informação, ele vai ter direto. por isso que logo, logo, as transferências serão via PIX. É. Né? Então, são facilidades que... Facilidades? Mas um amigo meu falou que esse PIX veio para o Banco Central conseguir ter mais visibilidade e conseguir cobrar mais as pessoas, talvez. Não, cobrar, talvez não. Mas você veja, essa questão... É aquilo que o Leo falou, né? A Ustega se faz direitinho, ninguém vai ter que cobrar. A Receita Federal funciona assim, quando cai na malha fina, né? Uma inconsistência, uma coisa assim, né? Mas, se você tiver uma inconsistência simples, vamos fazer um sinal amarelinho. Se você tiver uma inconsistência um pouquinho maior, lá no CPF, vamos dizer que vai acender uma luzinha laranja, né? E se você tiver uma inconsistência muito maior, vai acender a luz vermelha. E aí, com essas sinalizações, a fiscalização vai agir ou não, dependendo do pecado, se é um pecadinho leve ou se é um pecado mortal, né? Então, é assim que funciona, tá? Gente... Isso aí, Juliano, mais... Não, o que é isso? Mais alguma pergunta aí, Juliano? Ah, achei legal. Acho que a gente pode encerrar, o Bruno tá dizendo aqui incrível, simplesmente incrível, vou te procurar depois, Leonardo. Então, quer dizer, o Pix do Banco Central é quando for o do Internacional vai ser o Mix, né? O mundo, né? Ou o Wix, né? Com o W, né? O Wix. Não, isso aí já tem. Já tem o Wix. É o site no Wix, a propósito. É isso, mas muito obrigada ali pelo espaço, tá? Gostei demais, né? Juliano, você conduziu muito bem. Obrigado. Eu acho que é uma oportunidade pra todos, né? Qualquer pessoa, é um assunto, não é? Não dizendo, de interesse de todos, e que nós devemos estar atentos, sim, às nossas finanças, né? A andar, cuidar do nosso dinheirinho, porque aquilo que a gente põe no bolso seja realmente o nosso dinheirinho, e não colocar no bolso a parcela que seria do governo e depois, daqui a quatro, cinco anos, você ter que tirar do teu bolso ou buscar da onde você gastou pra poder pagar. É aquilo que eu falo, a gente sabe que não é fácil ganhar, né? O nosso dinheiro, né? Então, se a gente não, se a gente tem como evitar dar esse dinheiro, vamos evitar, né? É isso aí. Parabéns pelas exposições e ótima contribuição aí da sua mãe, Dolores, também, muito bom. Estou também, né? Eu só tenho uma experiência, assim, não somem, não façam conta, por favor, de 43 anos de declaração de pôster renda pessoa física e de contabilidade. Tá bom, então, mãe. Muito obrigada. Fechou, Juliana? Fechou. Valeu, Lana. Boa noite a todos. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.